A democracia não tem. Nós não temos presos políticos? Tem até, bem digo, preso político aqui, autista. Tem dito, o Brasil está conseguindo isso. Agora, é muito puxa-saquismo, um negócio crônico e generalizado. Alguém deve saber que os Estados Unidos não fariam essa concessão que tornaria o país cúmplice de uma republiqueta, como parece o Brasil aos olhos do mundo hoje. É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui novas informações diretamente de Brasília. Todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem uma polêmica nova. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui, ao canal do Revista Oeste, na plataforma do YouTube. Link do canal oficial vai estar logo na descrição. Pessoal, já vou pedindo a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like e comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo. Fazendo tudo isso, pessoal, vocês ajudam o canal a crescer, ajuda o nosso conteúdo a ser entregue para mais pessoas aqui dentro da plataforma. E pessoal, só lembrando a todos vocês que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Falando em liberdade, o governo dos Estados Unidos negou o pedido de extradição do jornalista Alain dos Santos, que havia sido feito pela Justiça Brasileira. No comunicado oficial enviado ao governo brasileiro, os norte-americanos afirmam que os delitos de calúnia e difamação apontados pela Justiça do Brasil são considerados crimes de opinião nos Estados Unidos. Por isso, não servem de base para um pedido de extradição por ser protegido pelo direito à liberdade de expressão. O governo americano, no entanto, comunicou que está disposto a dar segmento ao processo que investiga Alain dos Santos pelo suposto cometimento dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Carlo Cauti, como é que você avalia essa decisão do governo americano de não extraditar o jornalista Alain dos Santos? Porque, pela legislação americana, crime de opinião não pode ser punido. É uma verdadeira aula de democracia que os americanos estão dando ao Supremo Tribunal Federal. Porque é o Supremo Tribunal Federal que pediu essa extradição. O governo brasileiro acatou esse pedido. Houve uma reunião em Brasília muito tensa entre expoentes do Ministério da Justiça, na época era Flávio Dino, membros da Polícia Federal também, e membros do FBI americano e do Departamento de Justiça. E simplesmente os americanos explicaram para os brasileiros. Temos uma Constituição que prevê a liberdade de expressão. O primeiro é o First Amendment, o primeiro emendamento, liberdade de expressão. Não pode ser preso ninguém, independente do que falar, por suas opiniões. Tem, claro, tem injúria, tem calúnia, tem informação, lá também. Mas são questões que se resolvem pecuniarmente, com multas, com ressarcimento. Ninguém vai preso por expressar uma opinião diferente do Brasil. Onde você acaba sendo preso e fica meses, se não anos, na prisão, sem sequer uma acusação formal por ter expressado suas opiniões. Onde jornalistas devem ir fora do Brasil para poder continuar trabalhando. Onde temos contas correntes congeladas. Onde temos uma perseguição atuando contra quem quer que seja, que critique não apenas o governo, mas especialmente a nossa Corte Suprema. Então, os americanos simplesmente explicaram que existe ainda o direito. Existe ainda a lei. Tem uma frase em alemão que diz, ainda tem juízes em Berlim. Mesmo quando o imperador alemão queria confiscar o terreno de uma pessoa que trabalhava na roça, ele respondeu, ainda existem juízes em Berlim. Mesmo contra o próprio Kaiser. Ainda existem juízes nos Estados Unidos. E, digo mais, Alaino Santos não será extraditado porque ele pediu asilo nos Estados Unidos. Ele vai se tornar... A prisão preventiva decretada pelo ministro relator Alexandre de Moraes lá em 2021 é então considerada brasileira. Queriam colocar a foto dele na Interpol. Ele também se recusou. Sabe o que me espanta nisso? A ignorância, o silêncio medroso de diplomatas brasileiros, de juízes, de juristas. Não tem ninguém para avisar a turma. Olha aqui, não façam isso. Os americanos não são como a gente, não. Não são como a gente. O tratado de extradição, eles não sabem como é nos Estados Unidos. Eu tinha um amigo que dizia, olha, tudo está no cinema. Vê o que acontece no cinema, que é verdade. Então, se o filme não for uma piada... Um cara pedindo a extradição é impossível. Ou é comédia, ou é ignorância. Você não vê isso acontecer. Você vê o contrário. E os filmes americanos mostram com muita insistência que os americanos são liberais mesmo. São democratas mesmo. Lá você pode dizer o que quer. Não é crime. Aqui, querem, porque querem. Já criaram o primeiro exilado. Político. O primeiro e há outros. Tem presos políticos. E aí cai naquela divisão que é de uma objetividade desconcertante que é do Oscar Arias, o ex-presidente da Costa Rica, que ganhou o prêmio Nobel da Paz. E aí discutindo com o Lula sobre Cuba, a polêmica ligeira no país. Ele disse, olha aqui, para saber se é democracia, vê se tem preso político. Se tem preso político, não é. Se é democracia, não tem. Nós não temos presos políticos? Tem até, bem digo, preso político aqui, autista. Tem dito, o Brasil está conseguindo isso. Agora, é muito puxa-saquismo. É um negócio crônico e generalizado. Alguém deve saber que os Estados Unidos não fariam essa concessão que tornaria o país cúmplice de uma republiqueta, como parece o Brasil aos olhos do mundo hoje. Só queria comentar, Paula, porque o Augusto falou uma coisa bem interessante. Não é a primeira vez que o Brasil passa vergonha a nível internacional por ignorância ou má fé. Durante a pandemia, houve uma CPI que foi instalada, criou uma papelada desse tamanho que tentou levar na Corte Penal Internacional para acusar o ex-presidente Bolsonaro de genocídio. Eles sequer foram recebidos pela corte. Fizem uma viagem à toa até Haia com dinheiro público e a corte disse, meu amigo, não funciona assim. Vocês leram o estatuto? Vocês perguntaram para alguém? Voltaram para casa com papelada e tudo. Quem pagou essa conta fomos nós e quem passou vergonha fomos nós também, senadores da República. Então teve uma pegada de carbono desnecessária. Eu me lembro da anistia e que os exilados voltaram para o Brasil. Eu não me lembro do AI-5 pedir extradição de exilado político. Porque chegou a ver na cara, né? Não houve isso, né? Não houve. Não houve. E agora a gente está vendo a democracia salva pedindo extradição de exilado por crime de opinião. Puxa vida. É um fenômeno. Não é que piora, Paula. É tudo em nome da salvação da democracia. É tudo antinatural. O direito é uma coisa muito... É complicado porque tem muita coisa, mas é simples no seu conceito. O princípio é simples. E todo mundo sabe como funciona os Estados Unidos, como disse o Augusto aqui. Todo mundo vê nos filmes e eles fazem questão. Eu digo, os americanos são muito bons. Eles têm a maior escola do mundo, né? Porque eles dizem tudo o que eles são nos filmes, para bem e para mal. Eu digo que nada é melhor que um americano para falar bem de si próprio como para falar mal de si próprio também. Agora, alguém achar que o governo americano ia extraditar um sujeito por crime de opinião os Estados Unidos. É. Fica uma imagem horrorosa para o Brasil. E não é culpa dos brasileiros, é culpa desses iluminados. Bom, agora eu quero aproveitar, são 19 horas e 17 minutinhos, de qualquer quantidade de droga. O texto de autoria do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, vai na contramão do que o Supremo caminha para decidir. A Suprema Corte pretende fixar uma quantidade do porte de maconha para caracterizar uso pessoal e não tráfico de drogas. No Congresso, o relator do texto, o senador Efraim Filho, apontou a saúde e a segurança pública como justificativas para o seu parecer favorável. Na saúde pública, para resumir, é inquestionável, até mesmo quem defende a liberação sabe e é inquestionável que liberar as drogas leva a um aumento do consumo. O aumento do consumo leva à explosão da dependência química e só uma família que tem um dependente no seu seio familiar sabe o quão nocivo e desestruturante é para a família brasileira poder conviver com essa realidade. Só existe o tráfico para poder adquirir. Portanto, descriminalizar é fortalecer o tráfico. O tráfico é quem financia o crime organizado. O crime organizado é o responsável pelas barbares da sociedade moderna. Efraim Filho acatou uma emenda proposta pelo líder da oposição na Casa, senador Rogério Marinho, que prevê que a criminalização vai observar a distinção entre o traficante e o usuário, aplicando penas alternativas à prisão e tratamento contra a dependência. Agora, o texto segue para o plenário da Casa, onde vai precisar do aval de no mínimo 49 senadores em dois turnos. Depois disso, a PEC ainda vai precisar passar pela Câmara antes de ir à sanção o veto presidencial. Tema para Silvio Navarro, PEC foi aprovada em NSCJ, mas tem um longo caminho ainda pela frente, né Silvio? Mas pelo menos o tema está no Congresso, está no Parlamento, está nas mãos aí do Poder Legislativo, dos representantes do povo. E aí eu acho que você toca no ponto crucial, Paula, porque é uma votação alentadora, é um alento que esse debate esteja ocorrendo no fórum adequado. Então, é para a saúde das nossas instituições, para a saúde da nossa Constituição, é importante que tudo isso ocorra dentro do Legislativo. É para isso que esses 81 senadores, no caso, foram eleitos. É para isso que os 513 deputados foram eleitos na casa ao lado, para onde esse projeto vai caminhar, para um longo caminho, como você acabou de falar. Mas não no judiciário, porque aqueles 11 representantes da Suprema Corte não tiveram nenhum voto popular. portanto, eles não estão lá na ponta aonde está a família, aonde está a sociedade, aonde está o eleitor, para saber o que eles pensam. Isso é um debate que leva anos. É algo parecido, por exemplo, também, essa reação do Congresso, com o que aconteceu com o Marco Temporal. quando o STF tentou passar com um trator, mais uma vez, cruzar a Praça dos Três Poderes e passar um trator em cima das prerrogativas constitucionais do Legislativo. Então, é uma resposta. É tudo muito tímido, porque o processo de avanço do judiciário contra o Legislativo e os legisladores que estão à frente das casas que permitiram que o Congresso se ajoelhasse, ficasse de joelho, foi um processo muito grande, foi um processo muito truculento. Então, é ainda uma reação tímida que vem aos poucos, mas é importante que ela perdure, que ela continue, que o Congresso reaja, porque do lado desses congressistas é que está a sociedade. Pessoal, isso mostra essa negação, eles têm negado o pedido de extradição do Alain dos Santos, só mostra mais ainda que eles não estão nem aí para as narrativas dessas pessoas de esquerda. Eles não acreditam no que eles falam, eles não acreditam no que eles colocam como crime aqui no Brasil. Lá é diferente. Aconteceu com o Lula também. Lula saiu aqui do Brasil, foi para fora, falou o que não deveria ter falado, só que lá fora as pessoas são tolerância zero, não passam a mão na cabeça de coisa errada. E o Lula foi e está sendo até hoje crucificado pelas suas palavras, crucificado não, não é nem a palavra ideal, está sendo penalizado pelas suas palavras, porque lá fora as coisas funcionam totalmente diferentes, como agora com o Alain dos Santos. se não convenceu eles, eles não liberam, eles não vão cair em narrativas vindas da esquerda. Mesmo sob Biden, de esquerda, Estados Unidos negam extradição do jornalista Alain dos Santos. É isso aí, pessoal. Lá fora não é bagunçado. E se o Biden, tenho certeza que se o Biden for e tomar uma atitude errada, que a maioria das pessoas acham errada, eles não vão ficar quietos. Igual aqui no Brasil. Por exemplo, a gente tem o exemplo do Supremo hoje. Só um ministro tem voz ali dentro e vocês sabem quem é esse ministro. Lá fora não é assim. Se uma pessoa, uma autoridade fala e a outra autoridade não é de acordo, eles vão para cima até entrar em um acordo. Aqui não. Aqui é só uma pessoa que fala, só um que dá as ordens. O que está acontecendo no Supremo hoje é o exemplo, claro, disso. André Mendonça rebateu Gilmar Mendes. A Carmen Lúcia rebateu Moraes. Então, assim, lá fora as coisas, podemos dizer assim que o buraco é mais embaixo lá fora. E esse pedido negado de extradição coloca eles no devido lugar deles. lá fora vocês não podem fazer nada. Aqui dentro, no Brasil, vocês fazem as suas bagunças porque passam a mão nas suas cabeças. Lá fora é tolerância zero. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like vai ajudar muito. Pessoal, tudo isso que eu peço a vocês ajuda muito o canal a crescer. O YouTube entende que somos relevantes e entrega o nosso conteúdo para mais pessoas. Então, deixe o seu like, comente, se possível, compartilhe a notícia e não se esqueçam de se inscreverem no canal. Desde já agradeço. Valeu!